Um treinamento de força e resistência no sertão de Pernambuco. Você vai conhecer agora os guerreiros da Caatinga, soldados do único batalhão do Exército Brasileiro preparado para defender um bioma que ocupa 11% do território nacional. É preciso força física e equilíbrio psicológico para encarar os obstáculos e superar os próprios limites. É sobre um sol forte de 40 graus que os militares aprendem técnicas de combate e sobrevivência na Caatinga, bioma brasileiro marcado pela rica fauna, vegetação espinhosa e, em alguns períodos do ano, de extrema seca. É no sertão de Pernambuco, a pouco mais de 90 quilômetros da cidade de Petrolina, que está localizado o Centro de Instrução e Operações na Caatinga. É o único do país a formar combatentes para atuar em ambientes semiáridos e hostis do Brasil. O militar formado aqui no Centro de Instrução, com o nosso estágio, ele se torna apto para executar e ministrar as instruções para esse pessoal e, assim, a gente conseguir difundir ainda mais a mística do combatente de Caatinga. Para avançar com a tropa, é preciso usar este tipo de uniforme. A maior parte dele é composta por couro, justamente para proteger dos espinhos da vegetação. A cor também facilita na camuflagem, na hora da missão. O uniforme é inspirado no homem do sertão. Que é o gibão. Além do uniforme especial da Caatinga, o combatente de Caatinga utiliza o gorro beija-santo. Possui esse nome por causa de uma tradição cristã herdada pelo sertanejo nordestino. Durante os 38 anos de instrução e operação, mais de 12 mil militares de vários estados e até de fora do país foram formados. Ao chegarem aqui, todos deixam suas patentes de lado e se tornam estagiários da Caatinga. Agora, o foco é aprender a como enfrentar os perigos do sertão. Conter serpentes como cascavés e jiboias é um dos desafios. No treinamento também se aprende técnicas para fazer fogo. O chique-chique é uma cactácea extremamente conhecida aqui da nossa região. E a gente ensina para o estagiário que ele pode simplesmente retirar essa parte mais superficial do vegetal, retirando todos os espinhos. E aí eu posso fazer o consumo de todo o miolo do vegetal. E assim a gente consegue alimentar e hidratar o estagiário. Na fazenda Tanque de Ferro, os estagiários passam duas intensas semanas até se tornarem combatentes de Caatinga. A ideia é de ainda este ano descentralizar a formação. Com isso, o número de guerreiros passa de 2 mil para até 6 mil combatentes de Caatinga a cada ano. Essas pessoas, futuros cidadãos ali, vão ter a consciência plena da importância do bioma e serão importantes defensores desse bioma.